Eu moro lá no céu Grandes coisas quero te dar Eu prospero homem e mulher Eu capiácito pra pregar Eu uso a mulher Uso homem pra falar Quando levanto do meu trono Não levanto pra brincar Tenais Acenderá em tuas mãos Pensam viras de montão Mas nunca desanime não Meu nome é Eu sou o Pai de Jesus Cristo Meu nome é Deus Jeová, Rafa, Ladonai Meu nome é Deus O Deus de Israel Cria o homem Forma a mulher E leva pro céu Eu nas orações da terra Venho mando onde o recolher Visito a igreja pra você crer Entre minha casa Você vai ver Sou a chuva que te molhou Sou o sol que te queimou O meu trono é por fogo Minha razão Sou mais forte que o homem E a mulher sou campeão Levo na terra A minha escritura Unjo o homem com multa Forte armadura Na morte sou a vida No sofrimento Do lamento Faço o homem enriquecer Do dia para o outro Do ouro na terra Produzo do prés E das pedras E das montanhas Vamo esgotar As minhas joias E produzo Muito ouro Sou Deus Sou Deus De Israel E de Jacó Sou Deus Que dá vida eterna A quem quiser Entro entre coração De homem e mulher Quem não me quiser Tudo bem Não preciso de homem Pra me exaltar Eu me exaltou sozinho Porque sou Deus Nas lutas e nas provas Tô com você No meio do mundo do mal Eu sou teu Deus Capacito os profetas Pra entregar Minha mensagem Capacito os profetas Pra entregar Minha mensagem Capacito profetas Acendo uma fogueira Acendo uma fogueira Dentro do coração Queimo carne e pé E queimo a mão Dou coroa da justiça Pra você Eu dou o ouro e a prata E também produzo alimento Manda chuva no momento Manda chuva no momento Manda chuva no momento Manda raio pra destruir Eu, guio o meu Espírito Santo na terra, guio Jesus pra pregar na terra, ando com meus profetas nesse mundo, faço luta com o inimigo e também formo guerra, onde não tem eu faço aparecer, onde a enfermidade venho curar, onde a desgraça venho tirar. Onde o diabo trabalha eu venho lutar, faço o homem levantar do chão, guardo a terra porque sou um capitão, faço tudo fluir com minhas mãos, mas não deixo o homem passar fome, não. Abro as portas que estão com o cadeado fechado, faço do pobre homem um grande soldado, levanto do meio de um meio do vulcano, entro nos presídios, liberto o ladrão. Meu é o ouro, é a prata, é a lei, é tudo Meu é a justiça, também é o mundo inteiro Meu é o bem, é o mal, é o homem também Desde Adão e Eva o crime vem Faço tudo fluir entre milhares Sou um Deus verdadeiro, meus anjo é trilhares de milhares Eu falo da missão dos seus corações No princípio ele era o verbo Ele se fez Deus No começo ele salvou, ninguém deu valor O mundo profere o pecado, eu vi o tentador Mas o quem profere Deus Tudo vai bem nesse mundo Pois a terra nos amou Quem não amou, o outro não falou Não provou do amor Que Deus nos deixou Obrigado